Estamos de volta com o programa Caixa Preta. O que é Caixa Preta? O que é Caixa Preta? O que é Caixa Preta? Nesse segundo bloco nós vamos aprofundar ainda mais essa questão das eleições, do voto, e agora abordando uma questão que para vocês com certeza é interessante, esse movimento ligado à escolha, à democracia, dentro do ambiente escolar. Como que o aluno tem se comportado nesse sentido? Existe essa consciência do voto, inclusive já começando dentro da escola, como é que está essa consciência do jovem quando o assunto é eleições? Manda ver. Eu acho que quando os adolescentes de 16 anos, eles não pensam muito assim, em qual política eu vou votar, eu tenho direito, eu vou exercer esse direito. Eles não têm muita cabeça. Nenhum amigo que eu tenho que tem 16 anos, eles pensam assim, eu tenho essa consciência de que eu tenho que votar, ficam discutindo ou conversando sobre o político. Você acha que de certa forma tem um pouco a ver com a geração? Que é uma geração assim, um pouco mais passiva, menos ligada a movimentos políticos. Aí aquela velha história, quando não havia liberdade, queria ter liberdade para lutar. Agora tem liberdade e aí não se usa dessa liberdade, da expressão? Tem um pouco a ver com isso, você acha? Eu acho que algumas pessoas se acomodaram com isso. Deixaram, passaram, então, votar só quando for obrigatório, um mês aos 18 anos. E os movimentos estudantis eu ando acompanhando muito e eu não vejo eles lutando. Não é sempre que se vê eles lutando por isso. Geralmente em ano de eleição eles devem fazer. Nessa questão eu creio que falta mais motivação e interesse. Mas não só pelo jovem, mas pelo menos pelo programa da política. Muitos deles são programas cetrógrados, passados, que utilizam sempre o mesmo método ano após ano de eleição. Não tem aquele incentivo, aquela busca de jovialidade. Não é que a gente seja passivo. A gente tem um certo interesse. Há debates em sala, como a professora falou. A gente tem algumas horas, uma discussão e tal. Mas e aí? Não tem um incentivo, não tem um interesse por meio do político em si para que a gente faça uma participação ativa. Não há um interesse da gente de buscar essa coisa. A gente pode buscar, mas não acha um meio de comunicação, internet, o que seja, televisão, etc. Depois fala que nossa direção é só clipe, etc. Não. A gente se preocupa, sim, com assuntos que nos dão interesse. A partir do momento em que a política em si não chega a nós de forma um pouco mais atual, não tem essa forma, essa busca por tal participação que vem sendo cobrada. É assim, eu acredito que, na verdade, a falta de divulgação. Ter até tem, eles até tentam implantar coisas, mas até mesmo a televisão, eles... Não há divulgação disso. Há muitos partidos que implantam o programa de jovens, jovens na política e tudo. Mas acho que isso que está faltando não é não ter, mas sim a divulgação. Até tem vários programas, várias coisas que falam sobre política, mas há falta de divulgação. E quando há falta de divulgação, os jovens não se interessam. Tipo, acham que a política é uma coisa nada a ver. Então, tipo, acho que isso também vem de casa também. Quando o pai, ele mostra o que é a política, o que pode ser a política, o jovem acaba se interessando muito mais, como hoje nós temos deputados, tipo, jovens que entram na carreira política com 18, 20 anos. Então, as pessoas não dão credibilidade para esses jovens. Você pode ver que são poucos os jovens que estão hoje na carreira. E todos esses já vêm, tipo, de família, vêm de berço. Então, acho que isso que está faltando é o pai estar envolvido nisso, entendeu? Está envolvida, a família está envolvida e haver mais divulgação para os jovens. Eu acho que também pela questão de diversificação de partidos, muitos partidos também acho que complica muito pela questão do fato de que cada um vai puxar o peixe para o seu lado. Então, praticamente assim, eu acho que igual o caso dos Estados americanos que tem os democratas e os republicanos. Porque eu acho que isso facilitaria no caso. Porque são dois ideais completamente direcionados, objetivos, diretos. E assim o jovem tenha certeza de que aquele partido que ele está escolhendo, ele tem certeza de que aquele partido tem uma certa hierarquia. Qual os outros partidos que a gente vê? Tem o PSTU, tem não sei quem, não sei quem, não sei quem. Você nunca sabe o que cada um está dizendo. Aí por isso o jovem fica assim, poxa, na época das eleições eu vou votar em quem? Aí fica naquela coisa e não sabe com quem votar e com quem vai se decidir. Eu já discordo dele um pouquinho de saber dois partidos. Por quê? Eu posso muito bem acreditar em coisas, um pouco num partido e um pouco no outro. Então eu posso sim ter outro partido para votar. Eu também não acredito nesse tipo, estou a votar para todos os partidos. Não, eu acho muito bem que uma pessoa, tipo de um partido e de outro, elas podem sim se unir e começar a implantar novos projetos. Então eu acho que só dois partidos seria muito pouco. Aqui nós temos um número muito grande de partidos, sim, poderia diminuir, mas eu acho que também só dois é muito pouco. Eu acho que eles poderiam sim se unir e fazer mais projetos para nós jovens e não só para nós jovens, para todos em si. Eu penso que a igualdade das promessas distancia um pouco os alunos a vontade de votar, porque é sempre as mesmas coisas. Eu acho que eles, ah, prometo que não sei o que. E não cumprem, quase ninguém cumprem. E tipo, eu penso que se fosse puxar um pouco mais para a cultura, teatro, música, sabe? Acho que atrairia mais o jovem e seria um incentivo muito grande. Porque jovens se interessam mais por diversão e ali estariam aprendendo também. Acho que é bastante importante ver as promessas que eles fazem. Ahn, jovens de todo mundo... Cara, vota em mim. Eu acredito o seguinte, que de certa forma, o jovem hoje faz, é quase a grande maioria na população brasileira. E eu acredito que o seguinte, como o colégio sendo a nossa segunda casa, onde a gente passa quase metade do dia no colégio, eu acho que os professores deveriam envolver mais os alunos em certos projetos para despertar o interesse nosso na política. Para poder... A gente criar um certo... Uma certa responsabilidade sobre isso. Onde que muitos jovens não têm hoje. Onde que eles pensam de certa forma que não os afetam. A nossa querida professora Érica, ela fez até um projeto com nós no primeiro bimestre, onde trabalhamos de certa forma entre dois partidos e nós fizemos uma eleição simulada. onde que escolhemos dois candidatos e eles apresentaram suas propostas e nós votamos em quem nós escolhemos. Não tivemos... É, não tivemos... Aqueles que acreditamos. Dentro da escola existe o Grêmio Estudantil, que é o corpo docente da escola que luta pelos direitos dos alunos. Só que o que que acontece? Nós não recebemos nada de direção, nem de partido político, nenhum fundo de dinheiro para a gente poder estar investindo. E muitos alunos são desacreditados, sendo pelas pessoas que estão lá dentro, por não irem com a cara ou algo do tipo. E eu acredito que a partir do momento em que o Grêmio Estudantil é a voz dos alunos e os alunos ouvissem mais o Grêmio Estudantil, formaria uma grande massa para uma grande modificação na escola e na sociedade. Porque todas as escolas têm o Grêmio Estudantil, o que falta é força. Então, eu acho que os alunos tinham que pesquisar mais sobre o que é o Grêmio e participar mais junto com os integrantes. Porque o papel do Grêmio não é ser mais que os alunos da escola, e sim ajudar os alunos da escola. Então, eu acho sim que tendo o Grêmio Estudantil forte dentro da escola, a gente pode mudar muitas coisas que a gente vê nas escolas que a gente não gosta. Bom, eu vou votar esse ano, né? A política. Estou ansioso, querendo votar, pá. E tipo... Calma aí, que caiu, faltou. Já que é a minha primeira vez que vou votar, eu estou querendo muito participar dessas eleições e ter tipo... Não só eu, mas como todos os jovens, ter um tipo um voto consciente que possa talvez mudar a nossa política atual, né? Podemos votar tipo consciente e melhorar. E aí, vamos passear pela escola. E pela escola fora eu vou bem sozinho. Ui, programa Caixa Preta. Arrepiou aqui, peraí. Fala comigo aqui rapidinho. Não, engole a farofa, depois fala. Bom, gente, eu gostaria de ouvir novamente a professora Erika. E achei interessante que nesse bloco, assim, os alunos fizeram algumas autocríticas. Também fizeram certas críticas ao ambiente escolar, o que é natural. Porque é pra isso que nós estamos aqui, pra dar voz a vocês. Queria saber como a professora Erika encara essas manifestações. Dá pra perceber que existe vontade de mudar. Dá pra perceber que eles estão abertos pra querer fazer um movimento mais forte de engajamento político e de consciência. Como é que os professores encaram essa diversidade aqui? E o que fazer pra que a escola possa ter um papel ainda mais adequado nessa questão? Professor Erika, a palavra é sua. Bom, o importante nesse processo todo que eu percebo aqui, é que o aluno, ele tem que ter noção, o nosso papel é que ele tenha noção do papel dele dentro desse processo. De que ele faz parte desse processo. Ele não pode deixar, ele não pode se omitir. Dentro da escola, ele tem uma arma muito forte que é o Grêmio. Que poderia até funcionar como estágio já pra eleição. Porque vocês escolhem o Grêmio. Então, a partir do momento que há essa escolha, vocês têm o direito também de reivindicar aquilo que vocês querem, que vocês anseiam dentro da escola. Um partido político, ele não funciona como uma ponte entre o cidadão e a Câmara, lá, os políticos em si. O Grêmio vai fazer esse papel aqui dentro da escola. E a gente tem que ter essa consciência de que ele vai fazer, né? Ele vai fazer o papel de quê? De uma ponte de vocês pra direção. Então, se há esse anseio de mudança, esse anseio de participação, mostrem isso. Não adianta você falar em sala de aula, mostrar-se esperançoso que haja mudança e não fazer nada. E dentro da democracia é isso. A gente tem que sentir, tem que perceber que a gente é importante e faz parte desse processo. Eu queria agradecer muito a presença de vocês no nosso programa. Foi bem legal abrir essa caixa preta aqui com vocês. Agradecimento especial pra professora Érica, que ajudou a gente nesse debate, e professora Doracy, que também estava presente aqui. É isso aí, o programa Caixa Preta vai ficar por aqui, mas a gente se vê em breve. Tchau! Valeu! Já... Meu nome é... Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Oh, 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 oh Obrigado.